A minha irmã me contou que você é o melhor mágico que ela conhece O seu pai não pertence ao nosso mundo, esquece esse mágico Essa fazenda não está à venda, nem a parte dela que um dia vou herdar A mãe não está brava não, minha filha, eu estou cansada dessa vida miserável que a gente leva A sua irmã nunca me perdoou, não vai me perdoar A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Porque o meu sonho é ser o maior ilusionista de todos os tempos Fazer coisas que as pessoas olhem e achem impossíveis O amor é mágico Criada e escrita por Alessandra Poggi Dia 7, começa sua nova novela das seis Além da ilusão Além da ilusão Além da ilusão Além da ilusão